Bom dia, meninas, graça e paz, tudo bem com vocês, amadas? Espero que sim. Eu vim falar rapidinho uma palavra do dia, que eu tava lendo e isso foi bem forte no meu coração, viu, amadas? É Lucas 6, 37. O hábito de julgar os outros. Não julgue os outros e Deus não julgará você. Não condene os outros e Deus não condenará você. Perdoe os outros e Deus perdoará você. Dê aos outros e Deus dará você. Ele será generoso e as bênçãos que ele lhe dará serão tantas que vocês não poderão segurá-las nas suas mãos. A mesma medida que vocês usam para medir os outros, Deus usará para medir vocês. Ai, amadas, nossa, como foi forte no meu coração, eu fiquei meditando aqui e eu falei, Senhor, né? E eu falei, Pai, me dê graça. E trazendo, amado, para o nosso dia a dia, queridas, eu queria falar algo para vocês. Muitas das vezes você cobra uma amizade. Ah, aquela pessoa não é verdadeira comigo, não é uma amiga fiel, sincera. Mas você realmente é uma amiga fiel e sincera? Ou quando ela vira as costas, você fala mal dela? Porque à mesma medida que você usa, a outra pessoa vai medir também. No seu casamento, você fala muito mal do seu marido, né? Que ele não te dá atenção, que ele não te dá carinho. E você faz a mesma coisa? Você dá para o seu marido atenção, carinho, né? Não joga na cara dele o que ele faz de errado? Ah, não. Porque é só para mim. Eu me magoo, né? Eu tenho sentimento e os outros não têm sentimento. Porque a mesma medida que você usa, vai ser usada para você, minha irmã, minha querida. E isso, eu fiquei falando, Senhor, misericórdia, Pai. Eu preciso aprender a fazer isso. Eu preciso aprender a ser assim. E ali, Deus está falando. Não julgue, né? E Deus não julgará você. Porque Deus, ele vê a intenção do nosso coração, amados. Deus vê a intenção do nosso coração. Que muitas das vezes a gente quer fazer uma coisa para se mostrar, para se aparecer. Aí você fala, mas eu não quero me aparecer, eu não quero me mostrar. Será realmente? Deus falou muito comigo nessa manhã. Deus falou muito comigo. Perdoe. Muitas das vezes você quer se perdoar, amados, por uma coisa que você fez. Mas realmente você perdoa os outros? Amados, eu fico vendo, eu que trabalho com casais na igreja, e eu fico só reparando assim, né? Eu fico olhando, né? Muitas das vezes a pessoa fala, ah, ele fez isso comigo, ele fez aquilo comigo. E você não pode perdoar? Você não pode dar uma confiança, sabe? Estender a sua mão? Porque Jesus falou, lá naquele ato, que a mulher foi pega. No ato de adultério. E Deus, ele falou para todos ali. Quem não tiver pecado, atira a primeira pedra. Você não peca? Você não erra? Porque eu peco, eu erro. E erro muito, amados. Então, muitas das vezes, você quer condenar uma pessoa, você não pode nem praticar o que aquela pessoa fez. Mas você também tem os seus erros, também tem os seus pecados. Então, amados, cuidado, muitas das vezes, a gente julgar aquela outra pessoa. Ah, mas aquela pessoa usa roupa assim, aquela pessoa faz aquilo. Ah, ele traiu a esposa. E você? E o seu pecado de ficar falando mal da vida dos outros? Então, isso serve para mim. Então, vamos meditar nisso, vamos pensar nisso nesta manhã, minhas queridas. Porque é bem sério. É bem sério, você quer, sabe? Julgar aquela pessoa, condenar aquela pessoa. Por quê? Que direito que você tem? Porque diz aqui na palavra do Senhor, é Deus. É Deus que julga. É Deus que sabe a intenção do seu coração, do meu coração. Então, eu não tenho direito de julgar. Você vê aquela pessoa, nossa, mas ele bebe. Ele não vai... Meu, você tem que acreditar que Deus, ele é poderoso para assarar, para curar. Amados, eu fico vendo, a igreja do Senhor perdeu a fé. Perdeu, sabe? A esperança no próximo. Deus não mudou, amados. Jesus Cristo não mudou. Ele é o mesmo ontem e hoje, ele vai ser para sempre. Aquele Deus que lhe curou um cego, ele cura um cego hoje. Aquele Deus que pode tirar uma pessoa da prostituição, é o mesmo Deus que pode tirar a pessoa hoje. A mesma pessoa. Amados, se eu não acreditasse que Deus poderia recuperar o Alex, hoje eu estava sozinha. Porque muita gente me deu conselho para me largar o meu marido. Gente que estava dentro da igreja. E eu falei, não, eu vou. Porque eu acredito na restauração. No Deus que pode mudar, sim. Deus, ele pode mudar. Quando a pessoa quer mudar, Deus, ele entra e muda. E hoje, nesta manhã, amados. Deus, ele pode mudar, sim, a história. Ele pode mudar a vida do seu filho, sim. Ele pode mudar o seu casamento, sim. Ele pode mudar tudo. Deus, ele pode, amado, fazer. A gente tem que acreditar. Amado, é a essência. Sabe? Acreditar que Deus, ele pode recuperar, sim. Uma pessoa que era drogada, ele pode, sim, e virar uma pessoa que vai ganhar vida para Cristo. Amados, muita gente fala, ah, mas eu não acredito naquela recuperação daquele casamento. Quem é você para julgar alguém, amados? Quem sou eu para julgar alguém que não pode ser recuperado? Em nome de Jesus, amados. Vamos voltar à essência? Vamos voltar a acreditar no Deus que pode todas as coisas? Você levanta a sua mão na igreja no domingo? E na segunda-feira você aconselha uma pessoa a se separar? Aconselha uma pessoa a colocar o seu filho para fora? A julgar aquela outra pessoa? Ei, espera aí, amados. Que Deus que você serve? Porque eu sirvo um Deus que pode restaurar vidas, que pode curar pessoas, que pode mudar pessoas, sim. Porque eu sei o marido que eu tinha e que eu tenho hoje. E que foi, e toda honra e toda glória é dada ao Senhor. É forte? Isso é forte. Isso mexeu comigo. Isso mexeu, eu falei... É, amados. Então, presta atenção no que você fala e um conselho que você fala. Muitas das vezes, amada, gente... Eu sou uma pessoa que a outra pessoa tem uma confiança em mim. E o que eu falar vai ser ali, ó, lei. E aí você fala, não, larga o seu marido. Ele não presta. E Deus está falando para ela largar, queridas? Você pediu esse conselho para Deus? Então, vamos prestar atenção no que a gente fala. Né? Vamos meditar. É Lucas 6, 37. Que o Espírito Santo ministre no seu coração, nesta manhã. E fale, amados, vamos perguntar para Deus. Vamos falar com Deus. Né, amados? O que Deus, ele quer fazer realmente naquela situação. Um beijo. Fique na paz.